Nesse canal há um vídeo sobre o Papa Alexandre VI, e nesse vídeo é dito que ele foi o pior Papa da história. Temos razão para afirmar isso, porque o seu pontificado foi marcado por incestos, corrupção, homicídios e subornos. Há algum tempo atrás, entretanto, foi postada uma mensagem escrita pelo Milton Rezende, na qual ele simplesmente dizia para estudarmos Inocência VIII. Isso gerou uma curiosidade enorme, e fomos pesquisar. Realmente, Inocência VIII tem uma biografia repugnante. Para se ter uma ideia, ele simplesmente bebeu sangue de três garotos de dez anos, causando a sua morte. Esse vídeo vai mostrar um pouco da vida e do pontificado de Inocência VIII. Idade Média Época das Trevas Enorme poder da Igreja Católica Subor de traição sempre presentes Momento ideal para alguém com caráter vil chegar ao cargo mais alto da Igreja Cardeal obscuro e inexpressivo, Inocência VIII foi eleito Papa em virtude da luta entre os cardeais Borgia e Giuliano della Rovere Com a possibilidade do crescimento da candidatura do Cardeal Barbo, homem sério que poderia fazer mudanças na Igreja que iriam de encontro aos interesses dos dois cardeais, eles uniram força e elegeram uma das figuras mais obscuras da história da Igreja Católica o Cardeal Giovanni Sibo, que escolheu o nome de Inocência VIII Giovanni Battista Sibo nasceu em 1432, na cidade de Genova, na Itália, numa família muito poderosa Quando jovem, levou uma vida bem mundana, tendo dois filhos ilegítimos, Franceschetto e Theodorino À época, era normal as famílias mais nobres terem membros da Igreja de maneira que ficou decidido que Sibo iria ingressar na carreira eclesiástica Estudou e foi ordenado em Pádua Foi nomeado bispo em 1467 Em 1484, foi indicado para Cardeal pelo Papa Sisto IV que o tinha como espécie de faz-tudo em virtude do seu caráter fraco Terminou o sucedendo como sumo pontífice Em 12 de agosto de 1484, morre o Papa Sisto IV Como Sisto IV era bem voltado ao nepotismo, nomeou quatro parentes cardeais Dentre eles, Dioliano della Rovere, que se sentiu com o justo direito de ser seu sucessor Acontece que Rodrigo Borgia também almejava ser Papa Começa então um conclave conturbado em que lutavam pela escolha Rodrigo Borgia e Guilhermo della Rovere O conclave era composto por 25 cardeais, dentre os quais muitos estavam indecisos Embora Rodrigo Borgia tenha oferecido suborno a todos no conclave A ação contrária de Della Rovere fez surgir um impasse Foi então que o nome de um terceiro, Marco Barbo, começou a ganhar força Principalmente pelo apoio do Ducado de Milão Na primeira votação, quase que Barbo sai vencedor O que preocupou muito tanto Della Rovere quanto Rodrigo Borgia Esse último, mesmo tentando comprar votos, não conseguia decolar a sua candidatura Rodrigo tenta então fazer do cardeal Margarite Papa Ele esperava sucedê-lo, já que o cardeal era muito doente E possivelmente o seu pontificado seria curto Só que essa candidatura não ganhou um apoio muito amplo O que fez Borgia sugerir o nome do cardeal Sibu Sibu, aliás, ao ver a perspectiva real de ser eleito Papa Assina um documento, concedendo regalias em troca de votos Della Rovere, querendo manter os seus privilégios Passa também a apoiar Sibu, que acaba sendo eleito E escolhe o nome de Inocêncio VIII Iniciou o seu pontificado em 29 de agosto de 1484 Em 5 de dezembro do mesmo ano, pouco tempo após uma posse O novo Papa editou a bula Sumis Desiderantes Afectibus Que se destinava a perseguir e punir supostos bruxos Para o Papa, deveria haver um estudo que indicasse os sinais Afim de que se pudesse reconhecer um servo do demônio A partir daí, começou uma cruel perseguição a supostos bruxos Na Itália, França e Alemanha O que levou à morte e tortura de milhares de pessoas Pelo texto, todas as autoridades eclesiásticas Tinham o dever de colaborar com os inquisidores Muitas delas ainda se recusavam a ajudar Nos desmandos e arbitrariedades da inquisição Outras, simplesmente, por questões de disputa pelo poder Não queriam se submeter à autoridade dos inquisitores Na bula era dito Decretamos e estabelecemos Que os mencionados inquisitores têm o poder de proceder Para a justa correção, aprisionamento e punição de quaisquer pessoas Sem qualquer impedimento, de todas as formas cabíveis Os dois inquisitores responsáveis pela observância da bula James Cramer e James Pranger Produziram o deplorável documento chamado Malleus Malificarium, Martelo das Feiticeiras Que serviu de propósito para justificar a perseguição de mulheres Tidas como bruxas Esse texto passou a ser uma espécie de manual para os inquisitores O papado de Inocêncio foi pautado por gastos com extravagâncias luxuosas Adorava festas e orgias Tantos dispêndios fizeram com que fosse necessário Aumentar impostos e o número de cargos negociáveis A corrupção estava presente principalmente no autoclero Tudo isso culminou no escândalo das bulas falsificadas Inocêncio era capaz de decisões desarrasoadas Como a de condenar a morte de todos os gatos por serem malignos Essa sandice fez com que a população de ratos aumentasse O que contribuiu para a peste negra Também nomeou uma criança de apenas 13 anos cardeal Tratava-se de João Lourenço de Médici Que acabou sendo eleito papa anos depois O seu apego pelo dinheiro era tanto Que aceitou o suborno do sultão Bayazete II Para prender o príncipe otomano Jem Que era o seu irmão Mas a caixinha de maldades de Inocêncio Não parava por aí Perseguia os judeus Expulsando-os da Espanha Para se salvar Eles teriam que negar as suas convicções E se converter ao cristianismo Isto sem falar Do horror porque fez passar três crianças Quando estava no leito de morte Talvez os únicos pontos positivos Do seu pontificado Tenham sido O apoio junto ao rei da Espanha A Cristóvão Colombo Na sua empreitada pelo mundo novo E a condenação do comércio de escravos Acometido de uma doença renal E de uma febre O papa foi aconselhado A receber transfusão de sangue via oral O sangue foi retirado De três meninos de dez anos E o papa bebeu esse sangue Em virtude da grande quantidade Os garotos vieram a falecer O papa vampiro Também não conseguiu sobreviver Embora tenha melhorado um pouco Logo após a transfusão No seu leito de morte Reconheceu a sua incapacidade E pediu aos cardeais perdão Por ter feito tão pouco E suplicou Que eles elegessem Um sucessor melhor E se você vai rightavenir E se você vai rightaveni pra você E se você vai para a sua factory